Aí rapaziada, hoje eu tô com minha família aqui, meu pai americano E meu pai brasileiro, nós vamos no salão do automóvel de Los Angeles Hoje é o dia seguinte do Thanksgiving, dia de ação de graças E é um programa das famílias americanas aqui da Califórnia De vir assistir, ver os carros, então vem comigo O ingresso foi 20 dólares, só que a gente pegou o ingresso de senior, ó 65 anos pra cima Frank, tem 70 e poucos Ei, você pegou o ingresso de senior? Vou que é dois seniors e um... Mas senior só 65 anos pra cima, é 65 só Hã? Ah, tá Bom, o primeiro carro aqui, top, que a gente viu aqui É um carro de um milhão de dólares Um Bugatti E é um Bugatti velho, né? Um Bugatti de 1994 Esse aqui deve estar barato Ó, uma prova aqui que o salão do automóvel não é só carros, tá? Tem uma sessão que é só de... Isso aqui é um Smart Safety com uma bicicletinha doida Esse lado aqui é mais de scooters e patinete, essas paradas aí Aí, ó É uma bicicletinha elétrica E ela fica desse tamanho aqui, ó Aí, ó Estamos entrando aqui Agora é o salão principal do Car Show de Los Angeles O destaque é que tem muito... Muito destaque pra isso aqui, ó 100% elétrico E-tron, Audi Que estão dando muito valor aos elétricos, ó Um dos maiores estandes aqui, ó No Car Show de LA é Land Rover e Jaguar juntos Jaguar de um lado Elétrico, tá vendo? Esse aqui é o Jaguar E-I-Pace Totalmente elétrico Engraçado que esses aqui são os elétricos E esses aqui são os que bebem pra caralho, né? Aqui, ó Uma Defender Isso aqui eu acho que é uma... Uma Velar, não Uma Discovery Pra você tomar uma noção de preço Uma Discovery nos Estados Unidos Tá a 37 mil dólares e 800 Essa aqui toda tunada É meia-dois Mas a normalzinha, ó Começa em 37 Aqui temos a Simplesinha Que é o carro dos jogadores de futebol Evoke Vamos ver com o tamanho Evoke nos Estados Unidos E não, é que é mais cara que a outra Ora, ainda é dois pratas Uma coisa interessante aqui Aqui é o stand aqui da Hyundai Tá? E ele tá totalmente vazio Enquanto tá geral aqui, ó No Range Rover e no Jaguar, ó Você não consegue nem... Tem fila pra entrar nos carros, ó E aqui tá tudo vazio, ó Ó, aqui estamos com o carro de todo motorista de Uber americano No Brasil é um super carro Esse aqui é o Toyota Prius Vamos ver quanto é o Toyota Prius Não, mas o Toyota Prius aqui é o mais topzinho Ó, o Toyota Prius começa em 27 mil dólares zerado Isso aqui é outra raridade que você não vê no Brasil, tá? Isso aqui é um Toyota Mas é um Toyota Corolla, viado É um Toyota Corolla que parece o Fiat Palio, sei lá Meio que um hatchzinho Vamos ver quanto é essa bagaça aqui Corolinha hatch, 20 mil dólares iniciais, hein? E aí, cadê seu carro? Cadê seu Camry? Sabe o que é carro de pobre nos Estados Unidos, né? Esse é o Camry? Maquinão? O Accard é melhor, o Accard é melhor O Accard é realmente melhor A Valor não tem no Brasil, não Caiu uma marca que a gente não vê no Brasil GMC Esse aqui é o GMC Sierra AT4 Basicão, basicão, custa 52 mil dólares, tá? E você vai pagar 2.850 dólares de gasolina por ano Em média E aí, você gosta de GMC? Eles são muito bonitos, mas eu não ia comprar Você prefere Nissan? Eu prefere Nissan no carro Aí, ó, outro carro que não tem no Brasil, tá? Cadillac CT6 59 pratas Carro de tiozão Ó, eu falei que o CT6 é de tiozão Mas o CT5 parece mais pepequeiro, né? Pepequeiro esse aqui Pra mim, Lincoln é só um jogador do Flamengo Mas, aparentemente, o Grant lá gosta de Lincoln Isso aqui é um Lincoln Navigator E aí, Grant, você gosta de Navigators? Lincoln, Navigators, você gosta? Muito eletrônico 50 mil dólares o mínimo aqui Tipo, basicão Basicão, 50 mil dólares Olha o Grant lá É grande, mano É muito grande para você É muito grande para mim Ray Olha o tamanho desse bicho No Brasil, eles botam várias gostosas, né? Aqui eles não fazem isso, não As mulheres estão até bem comportadinhas Não tem roupa de... Baco Mas aqui eles botam um musical muito bico Falou porque canta pra caralho Mas aqui eles botam a caralho Entendeu? Sim! Uhul! Uhul! Infiniti Infiniti são caras luxurais São caras maravilhosas São caras São caras de espaços São caras de espaços Mas, depois que você... Se você sai para vender O valor do retalho não é bom Ok Então você pagou muito dinheiro Mas o valor do retalho Mas o carro é maravilhoso Ó, ele falou que são os Infiniti Ah, o de luxo mesmo, luxão Esse aqui custa 45 pratas Cupezinho de duas portas Mas ali parece que tem um painel bem legal ali Aí, rapaziada, sorteio de hoje, tá? Que cidade é essa? Coloca aqui nos comentários Ih, caralho Era aquela outra lá Então, tipo, quem viu, viu Coloca nos comentários, tá? Primeiro que colocar o comentário certo Vai ganhar um teste de 100 conto da minha equipe Tamo junto Ó, até agora o carro mais interessante Que a gente viu na feira Foi esse QS Inspiration da Infiniti, tá? Ele só vai sair daqui a 3 anos Ele é totalmente elétrico E ele parece um teste lasão Olha como é que ele abre a porta, viado E o interior dele Parece interior de avião jato privado Não posso entrar ali não, mas olha a porra do volante Caralho Aí, eu nem ligo pra carro, tá? Só que os velhos Eles adoram essa porra, mano Ficam horas e horas aí nos carros ali, mano Eu nem ligo pra essa porra E eu estou aqui sentado ali esperando E os velhos estão ali conversando sobre o carro Tá Infiniti ainda Puta que o pariu Olha, ele tá mostrando ali Que esse carro que eu tinha mostrado antes Ele é totalmente elétrico E totalmente autônomo O volante some E os pedais também Rapidinho aqui pra uma marca que não existe no Brasil E você? Buick 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 é como... Cadillac Buick é como top of the line for GM Buick Buick Olha aqui dentro Olha aqui dentro Veja, isso é bom Olha aqui dentro Eu acho que não é um chute Aqui dentro Olha aqui dentro Olha aqui dentro Bom, agora chegamos ao... Talvez a minha marca favorita, né? Eu tenho um Porsche na garagem Mas... Meu primeiro carro foi uma Mercedes E eu me amarro em Mercedes Olha, um detalhe interessante aqui da Mercedes É que... É a única das marcas que eu fui até agora que não diz o preço, ele pega tuas informações, teu lead e depois te manda alguma parada nenhum desses carros aqui tem um preço escrito, é impressionante a gente quer saber o preço, essa porra toda ele não tem o preço, ah, ela me explicou ali que os carros mais tops não tem o preço não, mas os carros mais tranquilinhos tipo essa C300 Coupé 47 pratas, vamos entrar nela aqui basiquinha aí ó meu pai e meu outro pai, o Grant, o Francisco pararam nesse carro aqui que é o carro do meu amigo Edcred, Edcred, tá maluco é o Caveirão, da Mercedes esqueci o nome dessa porra aqui mas o meu editor vai botar o nome dessa porra aqui daqui a pouco tranquilinho o preço dele, 124.500 dólares, mais impostos, pode botar aí, bota uns 140 mil dólares aí depois das taxas, tá multiplica ó, esse aqui também é um dos mais tops aí que eu já vi aqui na feira isso aqui é um Lexus elétrico LF30 e ele também, além de ser elétrico ele é autônomo, tá ele anda sozinho na rua parece o carro do Batman essa porra olha isso, viado aí, tô aqui no estande da Mercedes uma coisa engraçada que meu primeiro carro foi um Mercedes C180 só que eu fiquei procurando um Mercedes C180 aqui não tem a menina falou que esse modelo é muito baixo para os Estados Unidos no mercado americano esse tipo de performance preço do motor hum, é e eu que achava que tava não dando bem acabei de ver que eu tinha o Fiat Palio da Mercedes ó rapaziada esse aqui é um Acura NSX tá ele custa 157 mil dólares pra ter um Acura NSX por 157 mil dólares é melhor comprar um Ferrari bom, tamo aqui no estande da BMW e o grande carro-chefe literalmente chamariz esse bicho aqui tá vou te mostrar menina dos olhos da BMW aqui no no LA Car Show é o Vision M Next que também é elétrico e autônomo elétrico e autônomo parece que é a nova todo mundo tá mostrando elétrico e autônomo essa porra aqui mas esse design aqui realmente é bem top ó mais um carro aqui que não tem no Brasil esse carro aqui todo preto que canta rap quer ter um desse Cadillac Escalade 76 pratos brabíssimo brabíssimo só que eu prefiro o Range Rover foda-se vou mostrar excuse me vou mostrar aqui dentro aqui ó o interior dele é bem basicão tá tem nada de mais mas os rappers gostam se você pedir um Uber XL aqui em LA vem um carro desse te buscar aí ó você tira a roupa daquele NSX vermelho ele fica exatamente assim ó peladão ó é a prova de que é um NSX aqui ó viu mas ainda sou mais um Ferrari por esse preço tem que comprar um Ferrari aí melhor Audi até agora foi esse aqui ó o R8 Performance Spider 208 pratos segundo melhor é esse aqui mas R8 V10 aí ó começando a feira aqui desde os anos 20 tem esse Los Angeles Autos 1926 modelo T da Ford teve um incêndio aqui ó tudo fodido 1929 que foi também um ano da da crise que ó perderam 1.2 milhões de dólares com fogo aqui no Auto Show e vamos ver o que que tem lá dentro partiu tá aí outra marca aí que eu nunca tinha ouvido falar Brembo Pagani não Brembo é Pagani Ruiara com motor de Mercedes não tem o preço dessa porra não mas ó talvez isso aqui é a parada mais interessante até agora isso aqui é o stand da Honda mostrando que o carro foi batido a 64 km por hora e você vê como ficou todo fodido por aqui mas o lado do motorista está intacto intacto tipo intacto e o vidro nem quebrou só tá rachado foda né bom deixando o melhor por último a Porsche é tão foda tão foda que tem o seu próprio pavilhão dentro do Auto Show de LA tá e esse aqui é o carro que eu tenho meu carro é um Cayenne mas é muito mais velho que esse né hey Grant eu tenho um desses Cayenne é o que eu tenho Cayenne aqui sim aqui branco não mas é um pouco maior do que isso Porsche Cayenne de lado como eu falei esse Auto Show parece que é o show dos carros elétricos tá e o Taycan que é o destaque da Porsche aqui na feira Porsche Taycan Turbo tá todo mundo de olho nele porque é elétrico e é bravo né bom rapaziada direto aqui do Los Angeles Car Show obrigado por ter assistido até agora no vídeo o Grant tá ali ó já meteu no pé aqui não esquece de seguir curtir comentar e porra tomara que a minha equipe entre em contato com você como vencedor do comentário e você ganhou 100 reais se não vai pro próximo vídeo que eu vou continuar sorteando dinheiro aqui tô igual o Silvio Santos tamo junto é só o começo que eu vou continuar